Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Pig, a skinzinha nova dela aqui, meu Deus do céu, que skin é essa meus amigos? Que que é isso velho? Ela ainda faz um barulhinho velho, ela ainda faz um barulhinho quando dá o hit, então meu Deus do céu, que incrível velho, que incrível essa skin, meu Deus, eu amei. É um aquelizinho bem stealth, ela serve pra você colocar as traps no cara e assim que o gerador é ligado, as traps ativam e você tem um tempo determinado pra conseguir tirar elas. Tem caixas espalhadas pelo mapa, então uma caixa só é a certa, e se você não conseguir tirar a trap dela a tempo, é pfff, GG, você morre. Ela também tem a habilidade de ficar agachado, então se eu ficar agachado, eu não tenho rastro nenhum, então eu posso dar uns surprises aí bem interessantes. Então, eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha padrão que eu uso com ela, desculpa, velho, a buildzinha padrão que eu uso com ela, tá bom? Ela consiste no barbecue e chili, toda vez que engancho um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survivor diferente que eu engancho. No total de 100%, então eu consigo o dobro de blood points com isso, então é bem interessante. Aqui o Enduring, que os stunts de palha são reduzidos em 50%. Aqui o Spirit Fury, que quando eu quebro duas palhas, a próxima é quando eu sou o stunts, ela quebra instantaneamente, e eu volto rápido com o mando com o Enduring, então fica bem interessante, é uma build bem anti-loop, bem boa. E aqui o Save the Best for Last, que a cada hit que eu dou eu ganho uma stack, e se eu bater na obsessão eu perco dois stacks, e quanto mais stack eu tiver, mais rápido eu vou recarregar a arma depois de um hit, então esse perk aqui é bem OP, bem forte, é só você não bater na obsessão que é GG, velho. Aqui eu tô com o Videotape, que quando eu tô agachado eu consigo dar um ambush attack, que eu dou tipo um sprintzinho assim, ele é bom pra quebrar looping. E com esse addon eu consigo carregar mais rápido, então é quase zero de loading pra poder conseguir dar o ataque, então é bem interessante esse addonzinho aqui. E aqui eu combate Straps, que eu consigo agachar e levantar mais rápido. Basicamente isso, esse pra mim é um dos melhores addons pra ela, tem um outro que eu vou usar na segunda partida? Sim, esse vídeo vão ter duas partidas. Então é isso gente, bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, bora lá. Mano, eu odeio esse mapa, velho. Esse mapa aqui dá um desgosto na vida, velho. Tô falando sério, mano. Meu Deus do céu. O mapinha feito pra, tipo... Tu tem uma vontade de morrer, tá ligado? Puta merda, velho. Tá nem pra me esconder esse bagulho aqui, velho. Eu tô com a skin bem camuflada, mas o mapa é inteiramente branco. O que que é um pontinho preto no meio do hormone, hein? Opa, pelo menos eu consigo pela... Caralho, eu juro que eu achei que era... Eu juro que eu achei que era bombinha, velho. Tô falando sério, mano. Ah, então ela não vai sair daqui? Ok, peraí. Passa! Beleza, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Não façam isso. Por que isso não vai dar certo? Ainda mais nesse looping aqui, que é uma merda. Eu vou respeitar a parede, porque se ela não tacar, eu conseguiria pegar ela. Ok, já foi um geradorzinho já. Maravilha. Maravilha, maravilha. Ah, é, morreu, né? Ah, não. Foi... Instahillzinho brabo. Instahillzinho. Aquele Instahill que dá vontade de tu fechar o game. Achei que ela ia estar aqui. Pera, ela tá pra cá? Ué, pra onde ela foi? Tá, eu tô ouvindo ela. Puta merda, quase que eu consegui, velho. Beleza, eu tô com o Spirit Fury agora. Ela veio pra cá. Provavelmente agora ela vai morrer, ainda mais que caso ela... Ela tem que achar uma janela boa agora pra fugir, senão ela não vai conseguir fugir, não. Tem Dead Hard? Não tem, não. Beleza, aqui ela caiu. Demorou pra cair, hein, filha. Foi uma ótima chase pra ela, na moralzinha. Mas consegui pegar aqui. Agora vamos enganchar ela, vamos ver se tem um ganchinho por aqui. Não tem, né? Esse mapa aqui é maravilhoso, esse mapa aqui, velho. Dá uma felicidade quando cai ele, sabe? Meu Deus do céu, já foi mais um gerador. Esse aqui já tá bem apertado, já foi dois geradores já, velho. Bom, os dois estavam lá, vamos agachar daqui. Não sei se eles vão esperar que eu vou vir por aqui. Mas de qualquer forma vão vir, porque eles devem estar vindo pra esse gerador aqui agora. Calma, concentração. Concentração, já vi, já vi, já vi, já vi, já vi. Será que ela... Opa! Eu vi sei lá o que que eu vi ali, mas eu vi, tá ligado? Dead hard? Não, não. Not today. Not today. Vamos botar aqui já também. Porque já devem estar ligando outros geradores, como esse jogo é rápido, esse jogo é maravilhoso. Os geradores vão muito rápido, velho, tá ligado? Então... Nossa senhora, é muito tenso. Ok, a Fing me tá aqui. Será que ela correu? Ela correu, velho. Ela é porra da obsessão, não posso ir nela, velho. Eu não posso ir nela. Vamos ver se ela gasta a pallet. Eu poderia ter dado o hit nela agora, eu conseguiria dar o hit. O certo seria eu rushar a pallet, mas... Se eu desse o hit, eu ia perder meus stacks, então nem dá, velho. Já vi rastro por aqui. Ok, o pessoal saiu correndo pra cá, será que é a machucada? Calma, vamos ouvir. Tá, tá tirando aqui a trap. Pode crer. Pode ir pá, pode ir pá. Agora vamos tentar enganchar ela não nesse gancho, e sim um gancho mais longe de qualquer trap, porque eu posso conseguir a kill nela. Ó, já foi mais um geradorzinho. Agora ligou a trap da outra lá, que acabou de ser salva do gancho. Vamos deixar ela aqui no ganchinho, então. E vamos ver aqui no barbecue. Ah, tá. A mag tá ali. Vamos dar uma agachadinha aqui, ver se eu pego ela de surpresa. Na real, esse mapa aqui não é nada stealth, né, velho? Nada stealth. Hello. Ela veio pra cá. Yep. Yep, yep. Como eu tô recarregando bem rapidinho, então já posso ir direto nela. Consigo chegar bem rapidinho esse perk aqui, que é muito delícia de usar, pelo amor de Deus. Tem parede aqui? Não tem, mas tem uma janela muito boa, ela não consegue chegar na janela, e aqui ela vai cair. Nossa, eu acho que ela tinha balance land, velho, não tenho certeza. Agora não vamos botar a trap, vamos guardar uma trapzinha. Na real, acho que eu devia ter botado o som lá, né? Enfim, é... Pera, ah tá, tem gente ali. Até a outra tá se rilando. Tá, é nela que eu tenho que ir, porque eu não posso ir na Feng Min, tá ligado? A Feng Min tá aqui salvando ela, se ela não tiver lá na outra, já era. A outra morreu, porque essa aqui tá se rilando. Vamos evitar, ela saiu correndo pra cá, beleza. Ela voltou, será? Vamos. Ela saiu correndo, ela vazou, velho. Ela foi pra um lugar nada a ver com nada. Ok, agora aquela lad vai perder muito tempo lá, tentando se rilar... Se rilar não, né? Se sair da trap. Vamos vir nessa aqui. Ah, balance land. Puta merda. Balance land não dá, velho. Balance land agora não dava. Não posso perder muito tempo nela. Senão, fedeus. Ainda bem que ela fez isso, velho. Ainda bem que ela fez isso, mano. Vamos botar uma trapzinha nela aqui agora. Meu Deus, essa aqui eu tenho que correr muito, na moral, velho. O outro tweet lá, ele tá... Ele tá tirando trap, então ele não vai nem fazer girador agora até, porque senão ele vai morrer. Se eu tivesse com um timer aqui, talvez ele até morresse, velho. Dei molinho de ter ido com esses adornos, mas a vida... Ela tem dessa. Será que eu vou nele? Porque se não fosse a trap, provavelmente ele vai morrer, tá ligado? Vamos ver. Ela conseguiu tirar, ela conseguiu tirar, pode crer. Concentrei bastante agora. Não vai atacar a palha, não? Não vai? Eu não posso ir nela, velho. Ah, ela pulou a janela, pode crer. Eu não podia ir nessa fengue em mim, mano. Agora vamos nela, velho. Só deve ter dead hard. Mó carinha de quem tem dead hard, sim. Beleza, vamos enganchar ela aqui. Acabou que eu perdi meus stacks e tudo, né, nessa vida. Mas a vida, a vida tem dessas. Vamos ver. Tem uma trapzinha aqui. Trapzinha? Não, cara. Tem uma gancheta aqui. Vamos deixar ela aqui no gancho, então. Tá, outra tá se rilando ali, a outra tá fazendo girador. Vamos agachar aqui, então. E vamos direto na mena que tá fazendo giradorzinho ali, ó. Peraí, peraí, peraí. Confia, confia em mim, confia em mim. Hello? Ah, ela me viu muito antes. Me viu muito. A moto tá se rilando aqui em cima, pode crer. Eu me buguei, velho. Epa, desceu na minha frente. Que delícia. Que delícia, mano. Beleza aqui. Toma o hitzinho. Belisma, belisma. Agora não tem mais nada aqui, né. Não tem mais palha, não tem mais porra nenhuma pra ela fazer nada aqui. Então aqui ela caiu. Falheceu. Quase que eu errei o hit, velho. Bom, ela já morre. Essa kill é bem importante pra eu conseguir ganhar o game, velho. Então foi ótimo eu ter conseguido agora. Será que eu ter descido aqui? Tem graças a Deus, tava com medo já de não ter descido. Mas aqui é GG pra ela. Ela vai quase fugir, mas não vai fugir. Beleza. Ah, tá. A outra tá se rilando lá do outro lado do mapa. Ó, a outra tá aqui tirando a trap. Vamos vir nela. Vamos agachar aqui. Tomara que não seja essa, velho. É, não era, não era, não era. Tava rindo da cara dela, então não era. Ah! Ela correu pra cá, velho. Só eu correndo eu nem vi, mano. Agora ela vai pular a janela? Não pulou, pode crer. Ó, vou vir aqui pra... Ó. Agora sim eu vou dar a volta. E se ela não tacar a check, ela vai cair. E se ela não tacar a check, eu sei que ela vai pular a janela. Oh, yeah! Oh, yeah! Uma boa estratégia é isso de você dar o fast vault ali, mas... É... Eu mesmo faço bastante isso, então eu sei que... Nossa senhora, essa janela aqui é a lenda. Nossa senhora, mas aqui tá bloqueada aí. Aí fedeu-se. Aí fedeu-se, velho. Vamos subir aqui? Aqui não tem pallet. Aqui não tem nada, velho. Não tem nada aqui. Tem aquela janela lá no fim do bagulho, mas... Se ela pular, eu pego ela aqui descendo. Aqui, beleza. Ela tem bala silêncio? Ela tem, mas ela já tá usada. Ela já usou em algum momento. Eu não sei qual, mas a vida... Aqui não tem saída, então ela conseguiu... Morir, morir. Mas aqui ainda é segunda dela. Ela não morre ainda não. Esse que é o problema. Meu Deus, não tem gancho, beleza. Tem um ganchinho aqui. Tá bom que os caras estavam se rilando, então... Não tava fazendo girado nenhum. Eu acho. Tá, beleza. Vamos agachar aqui? Vamos ver se eu pego a clareta de surpresa. Será que ela tá me vendo por ali? Deve estar, né? Não, não tava. Beleza. Toma uma hitzinha aqui já. Ele carrega bem rapidinho e já vai atrás dela aqui. Vamos ver se ela vai subir. Ela subiu, é. Subiu, então morreu. Pelo que eu vi, essa RNG aqui foi bem bosta. Você tem aquela janela ali no final. Ela tem balance lente, tá ligado? É, consegui chegar antes do balance lente. Vamos botar a trapzinha nela aqui. Porque ainda é a segunda dela. Ela, eu acho que é. Na real, eu não tenho certeza se é a segunda dela. Eu posso ter feito muita merda agora. Ah, o basement tá aqui, ó. Mas eu acho que é a segunda dela, sim. Tem mais alguém com trap? Não, não tem mais ninguém com trap. Essa foi a última. Beleza. Era a última dela. Eu sou um idiota. É, eu sou um idiota. Mas a vida... Ela tem essas coisas mesmo, entendeu? De tu fazer merda. Na vida. Ah, mas enfim. Enfim, vamos dar uma chutadinha aqui nesse girador. Agora eu tenho que prestar atenção numa coisa. O quão longe estão esses giradores? Esse aqui seria bom deles fazerem porque eu consigo patrulhar esses três aqui de boa. E pelo menos mais uma aqui é garantida, tá ligado? Vamos ver se eles voltaram aqui para eu dar check. Sim, voltaram. Sim, voltaram. Tem que estar atrás do bagulho? Não. Vamos dar uma agachadinha. E vamos andar agachado um pouquinho para tentar pegar os caras de surpresa aqui. Vamos ver. Hello, hello. Não, não hoje. Podem ter voltado ali para o meio. Agora eu não sei, velho. Vamos ver se tem ali. Não, eu vim e vim para... Aqui? Voltaram para cá? Não voltaram. Meu Deus. Será que estavam as duas ali? Estava. Estava mesmo. Eu tinha entrado no armário. Alguma coisa, velho. Pelo menos agora eu vou conseguir pegar elas. Ou ela, né? Eu não sei quantas pessoas estavam aqui, velho. Mano, essas porras estão se escondendo muito bem, velho. Cadê esse bagulho? Ela correu para cá? Ah, ela correu para lá. Vazou, filho. Ela acha que eu não vi? Foi isso? É porque, ó. Eu estou olhando para frente, entendeu? Ela acha que eu não vi, ó. Está ligado? Eu olho para um lugar fixo porque na tela dela parece que eu não a vi. Sempre rush em pallet, gente. Não liga para pallet, não. Rush a minha morrita, tipo. É porque, na real, tem que ter a noção, né, do... Se você vai conseguir. Mas, está vendo agora? Se eu não tivesse rushado, eu não teria conseguido acertar ela, está ligado? Vamos ver. É, ela está por aqui, por perto. Vamos ver se ela está nesse gerador aqui. Se ela se escondeu atrás de algum gerador. Que pode ter sido. Bom, para cá ela voltou? Sim, ela voltou para cá. Ela pode ter vindo para cá e se escondido por aqui. Agora eu não sei, velho. Ela se matou no gancho. Ela pode entrar nessa WF, ela pode ter achado a hatch agora. Viu? É a vida. A vida tem nessa. Falei, pelo menos mais uma aqui eu ia conseguir. Eu não sei se eu ia conseguir as quatro. Porque hatch, às vezes, não tem muito o que fazer. Mas, então, é isso, gente. Bora para a próxima partida. Ok, bora lá para a segunda partidinha aqui, ó. Gostaram, né? Gostaram, né? Que eu fiz outra partidinha para nós. Você estava pedindo duas partidas para o vídeo? Está aí, ó. Duas partidinhas no vídeo aí. Ainda mais com essas skins aqui maravilhosas. E está louco, velho. Tem até sanguinho. Para que prestígio se ela já tem sangue aqui, velho? E ainda é bem camuflado. Esse mapa aqui vai ser melhor de jogar. Não é um dos melhores também, mas vai ser melhor de jogar nele. Vamos ver, né? Vamos ver. Posso estar... Falando bosta. Calma. Ninguém aqui. Para ser sin... Espera aí, gente, aqui. Para ser sincero, velho. Para ser sincero, eu prefiro muito mais killers que são bem porra louca, tá ligado? Ué, ela ficou aqui mesmo, ó. Tipo o Billy, assim, que net louco, tá ligado? Não tem que ficar se escondendo. Eu prefiro esses killerzinhos aí. Bem, óbvio, pena que ele era obsessão, velho. Mas eu não podia deixar ele acabar com esse gerador nem fudinho. Agora eu fingi que eu vou pegar ela e a Nia vai vir fazer o gerador. Não? Não, não, velho. Ah, ela estava aqui, sabia. Ela tinha lanterna. Se eu tivesse reparado que ela tinha lanterna, era GG, ó. Agora eu fingi que eu vou pegar e derrubo ela. Ah, ela não é boba, né? Ela não é boba. Hã? Mentira. Meu Deus, o que é isso? What the fuck, mano? Tá, agora é o seguinte. Eu vou deixar ela no chão. E vou voltar porque vão vir reilar a Claudete. Já reilaram, na verdade. O Fueda, que ele é me obsessão, ele tem Dead Hard. Vamos só dar uma esperadinha no Dead Hard. Yep. E aqui eu já derrubo ele. Então vamos enganchar ele aqui. Deixa a Nia lá tranquila, no canto dela, no chão. Acabou que eu fiz um Slugzinho aqui agora. Eu fui obrigado a fazer Slug, na verdade. Que aí eu consigo mais Downs, consigo mais tempo pra minha partida, tá ligado? Vamos ver. Será que alguém voltou pra cá? Não, ninguém voltou pra cá. Provavelmente foi relar a Nia agora. Eu não tô ouvindo nenhum passo. Então vamos pegar ela aqui e Downs. Beleza, consegui. Consegui. Agora vamos enganchar ela aqui mesmo. E vamos voltar direto lá naquele ganchinho lá, velho. Cadê? Tá lá. Voltar direto lá, filho. Só que agora eu acabei não vendo eles no barbecue. Pode ser que eles tenham voltado pra cá. Não, não voltaram. Um pop ghost de Wizzle quer me ajudar aqui, né? Podia estar até com esse perk, mas a vida, ela tem dessas. Eu tô vindo. Caraca, mano. Perfeito, perfeito esse long hit, velho. Consegui calcular certinho o ataque longo dela. Foi delícia, mano. Delícia, mano. Não enganchei. O outro tá lá se rilando e salvou a Nia, pode crer. Agora a gente agacha aqui devagarinho assim, ó. Hello. Obrigado, obrigado. Tacou a palha. Que delícia. Que delícia. Que delícia, mano. Vamos na linha aqui então. Ela não é obsessão mesmo. Ah, mentira. Sabia. Eu sabia que ela ia fazer isso. Era muito óbvio, velho. Era muito óbvio que ela ia fazer isso, mano. Ela tava me olhando assim, começou a desacelerar ali na hora. Falei, hum, vai voltar pra palha. E aí voltou mesmo. Ó, a outra tá por aqui. Cadê? Hello? Eu sei que você tá aqui. Foi salvar, né? Foi salvar no fuê desse mesmo, né? Ah, não salvou, não. Sprint burst. Interessante, ela ficou bem rapidinha, né? Esquisito, esquisito isso aí, hein? Ah, aqui tem a palha. Eu achei que ali tava a janela. Jogou bem, jogou bem. Agora a janela tá aqui. É bom, essa jangodinha é maravilhosa, velho. Pra quem não sabe lupar nela, eu posso fazer um vídeo ensinando. Agora eu vou fazer assim, ó. Ela correu pra cá. Jogou bem, jogou bem. Voltou pra jangodinha. Reaproveitou a jangodinha. Agora vamos pular aqui. Era meio óbvio, né, que eu ia fazer isso. Eu não devia ter feito isso. Agora ela vai correr pra cá, só que eu pulei de volta. Então ela não ia esperar por isso. Então aqui ela vai cair. Aqui não tem jeito, amiguinha. Tem ideia de rage? Não, né? Ela tava com o sprint burst ali. Vamos dar uma olhadinha só nesse gerador aqui, porque podem ter voltado. Não, não voltaram. Vai voltar pra cacete mesmo o gerador e dane-se, velho. Beleza. Foda que não ligaram nenhum gerador, então as traps estão sendo inúteis, né? Tô com o timer à toa agora. Que merda. Beleza. Enganchar ela. A outra deve tá aqui pra salvar, mas vamos direto ali no cara. Até porque o... No cara, na minazinha ali. Porque o David, ele é a obsessão. Bom, ela deve tá aqui atrás do bagulho, ó. Que agachada? Caramba. Ninja. Ah, tá. Oi. Beleza. Legal o barulhinho que faz. O barulhinho que faz quando eu dou uma porrada. Nossa, é muito legal, velho. Muito legal. Skinzinha interativa, velho. Que que é isso? Bom, aqui ela vai cair. A gente vai tentar cada palete, na verdade. Ela tem da de hard? Eu não sei. Mas se ela não tiver... Opa. Opa. Lagou aí, velho. Nossa, lagou aqui, mano. Do nada, velho. Caralho. Bom, o cara não veio salvar ela. Que coisa esquisita, velho. Enfim. Ele deve vir salvar agora. Não é possível, mano. Vou até dar chance. Vou botar ela no base, mano. Acho que eu tô ouvindo ele correndo ali. Não, tá. Ah, tá correndo sim. Vai salvar ela agora. Beleza. Podia ter até enganchado ela ali na frente do gancho. Mas eu quis dar uma chancezinha pra eles. Vamos ver aqui. Ô, velho. Não tentem brincar não, tá bom? Não tentem dar 3-6-hit que você vai passar vergonha, hein? É foda. Aí, velho. O David tá ali. Eu queria ir na linha porque ele é obsessão. Eu não queria perder minhas stackzinhas agora. Mas a linha se matou. A linha se matou. Os caras cagaram pra essa partida aqui. Desistiram da vida. Menos esse David. Esse aqui tá firme e forte aqui. Hello. Viu? Essa é uma boa tática. Opa, que delícia. Que combo, hein? Que combo, hein? Que combo, hein? Se você dá uma agachadinha e dá o dash, às vezes pode quebrar o looping do cara. É só conseguir dar o mindgame certinho, velho. Muito bom. A Nia, obviamente, não tá no barbecue. Ah, ela tá assim, ó. Tá ali no gerador. Cagou. Ela cagou pra vida. Vamos dar uma agachadinha aqui pra chegar sem ela vir. Mas, obviamente, ela sabe o que a gente sabe. Entendeu? Ela sabe o que a gente sabe. Viu? Ou não. Ela sabe. Só que ela correu pro meu lado aí. Não dá. Vamos dar aquela levantadinha agora. E aqui é GG pra ela. Não tem muito o que ela fazia aqui, não. Aqui é bitch. Please, mother, vai crazy now. Nossa senhora. Eu arrisquei o hit assim porque... Não sabia se ela tinha balance lane, gente. Sei lá, né? Eu enganchei aqui. Aqui já dá pra enganchar de boas. E que isso, velho? Que skin OP? Hum, até parece. A skin... Que skin OP, velho? Que skin OP? Mas tá aí, ó. Quem gostou dessa skin aí? Fala nos comentários se vocês gostaram. Eu achei linda demais, velho. Que que é isso essa skin, velho? Pelo amor de Deus, mano. E esse barulhinho que faz quando eu dou o hit é assustador. Até parece. Quem se assusta com isso? Ai, meu Deus. Vou fora dele. Não, não é assim que funciona, né? Então tá aí, galera. A partidinha com a P com essa nova skin maravilhosa OP. Servir com a OP. Eu só ganhei por causa da skin, mano. Você tá maluco? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A partidinha, espero realmente que vocês tenham gostado. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí I'm feeling that I'm in love